Legendas por TIAGO ANDERSON 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 ele é uma habilidade a menos, ele já tá com pouca mana então tipo o intuito era só era só fazer com que ele gastasse ok toma cuidado com o Martins porque ele vai querer roubar tudo então eu tô por esse lado pariu vou pular aqui pulei, dá pra dar um CC nele levei bastante dano tô semi morto, mas não morri boa vou esperar procar o regen em tudo dá pra pular neles ok tá com muito minion, isso é ruim você viu né a comp deles tem muito controle de grupo e eu quase mamei e me ferrei nessa mas eu tinha que ficar ali pra tentar pra poder tentar pegar o máximo a vala pegou algumas lá embaixo tá sossegado eu vou pular por aqui consegui acertar o CC a reverberação agora ele teve que usar o shield dele, isso é bom tá tranquilo galera foi um bom pulo, um bom pulo, um bom pulo humm, não tem muito o que fazer agora só pegar XP por enquanto tem um Kayo pra fazer essa esse trabalho então isso é bom eu só quero avançar a lane galera sinceramente não quero fazer mais do que isso esse Martins esse Martins eu tô percebendo que é esses cãozinhos que esses caras, esse Rex aqui que vão pra cima da galera ok ela tá meio falta de posição eu vou ficar aqui dá uma CC nesse cara só pra ele levar um dano trovada calcinante não, a vala humm o Butch assolou a vala ali o Butch assolou o Shu lá em cima isso é bom vou ver se eu dou uma gancada aqui porque o Gui tá com pouca vida isso é bom eu vou ficar aqui porque ele não tem visão minha que qualquer coisa eu posso pular e é possivelmente o que eu vou fazer como o Gui tá com medo dele ele não tá avançando a lane ó vou avançar a lane junto com ele dá pra até fazer aqui não sei vamos tentar tem muita gente miada mas vamos tentar ele não pode ficar aí nesse lado como o Gui tava só o pó que era o Vern aqui em cima agora ele já suspeitou que a gente tá fazendo a parada aqui tem que fazer rapidão a gente vai conseguir foi uma boa rotação isso vai ajudar bastante vai pegar a moeda e vai botar pressão no mapa vou pegar a aguinha aqui porque eu sei que eu já tenho já dá pra pagar agora eles não tem pra pagar a gente tem o Shu vai ficar lá por cima galera porque o Shu quando é pego nesse mapa ele vai ficar dando soco nessas duas lanes vai ficar dando lane vai ficar dando soco no mid e no top no mid e no top eu preciso de ajuda aqui meio que o Butch tá segurando ele ali agora eu descer o healer deles pra poder ajudar a limpar lá e eu vou descer lá também o Gui tá de novo com pouca vida a vala tá fazendo um bullying bem pesado eu vou enrolar aqui encher o saco até ele pegar puta que pariu eu vou desmontar esse cara ao máximo em Itadapil a gente vai pegar lá em cima então eu tô só enrolando aqui pra eu ver se eu pego alguma coisa aí você consegue usar essa mobilidade e pular velho eu vou subir aqui inércia, ferra, sempre pega muito forte eu sou o tanque então já teoricamente tem que estar aqui senão eles vão pagar a gente vai cancelar agora já vou dar uma slowzinha aqui eu vou dar um CC nele mesmo pra ver se ele sobra dando pill pra galera só dando aqui pra galera pagar o Butch pagando é pra matar ele vamos pular e matar ele puta, não morreu vou dar o body block aqui eu vou esperar pra dar o pulo pulo é melhor mas não deu pra pegar quase matou o ETC mas o cara jogou muito bem esse cara vai ficar avançando as duas lanes como eu falei pra vocês ele vai ficar avançando mid, top, mid, top a funcionalidade do XU nesse mapa é exatamente essa mid, top, mid, top forever a gente pagou a primeira isso é bom a gente perdeu um XP ali e tal a green ainda não tem então eu vou pegar e vou sinalizar a gente tem muito controle de grupo então qualquer um que a gente pegar fora de posição a gente dá muito, muito bom o Véron tem essa dificuldade em relação ao controle de grupo então isso vai ajudar bastante vamos ver o que o build ele tá fazendo ele vai fazer o build melee que é meio que um troll quanto mais ele bate mais regen ele tem então ele tá fazendo esse tipo de build então vai ficar com o ETC como o only tank mesmo ele vai ser mais um melee vou dar um ping aqui porque eles podem ser gankados agora eles vão pagar porque eles abriu o espaço pra esse acampamento tudo bem eu podia estar lá cancelando mas se não o bot ele ia demorar muito pra fazer isso aqui e não é do meu interesse que ele demore tanto vem, 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 vem eles tão roubando ou fazendo alguma coisa ali embaixo, velho como eles já pagaram eles tão no nosso easy e roubaram o nosso easy aqui meu time, velho o time tá bem descompacto eu vou dar CC aqui pra alivar a cara desse cara vou dar outro slow pra alivar ele vou dar outro CC nesse cara puta que pariu agora eu tô morto também ali eles deviam ter grupado com o time eles sentindo que tava rolando era pra ser rolado aurel também também meio que vacilou pra caramba os caras andaram bem compacto a gente não tipo esse bot não era pra ter ficado terminando missão mal o cara não veio com a gente pra terminar a missão, velho isso é bem triste vamos ver os ultimates golpes atrás da grécia então eles não vão ter e o ATC tá vendo que ele pega ainda eles tão pagando aqui chegar lá eles vão ter pago já só sai o 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